Humildade me torna, humildade me torna completo Por isso é que muitos me odeiam Eu perdi muito tempo nas ruas Com muito desperdição, meu tempo em vão Tempos perdidos nas ruas Era muita confusão, eu não tinha visão Sem necessidade, várias vezes sujei as mãos Quis fazer-me valente, acabei na prisão Vou grigir nessação, sabe o rei, salomão Visionários nas ruas, perdi o tempo em vão Dinheiro, mulher, é só uma ilusão Em muitos não são sonhos, eu sou um pensadelo Arrisquei a vida nesta em ruas Quem convive, meu genio, modelo Embaguei as outras ruas, lavamos, eu lavei Pela necessidade, eu roubei Dos meus sangue, eu dei Doer de perigo, mesmo assim, continuei Não parei, continuei Muita batalha nas ruas, aguentei Fogo, desembatos e muitos inimigos, eu enfrentei Malagro e muita gente, eu deixei Malagro e muita gente, eu deixei E nestas ruas, por onde eu caminhei Por essas ruas, onde andei A vida me ensinou, que ninguém nem elas é rei Todos somos pequenos, hoje preferia não passar Pelas coisas que passei, mas só Deus pode me julgar Sou realizado como é E nestas ruas, onde quase tudo não já vi Quem maia fica cheio, olha a polícia está vi Hoje, a saga não para Putros a roubarem e piundas a se vestituírem Uns estão num palazzo e outros no speedball Uma linha daqui, outra linha dali A naricada sempre a cheirar O piso não para, comigo niga não se compara A parada é rir, já que a ferida não sara Deus, segura os meus, como o Jacques Chantipau e o Juman Vara Nunca quis ver amigos a morrer por mim Eu quis ver os meus amigos todos vivos aqui Peguei meu tempo nas ruas Apesar de lá fazer o meu pão Na ilusão eu roubei e fiz confusão Com muitos olhos perdi, sei o meu tempo em vão Tengo morto as chicas, Brenda e Samba Manhã, os combatentes são sempre um papo e tão Por essas ruas onde andei A vida me ensinou, que ninguém nem elas é rei Todos somos pequenos, hoje preferia não passar Pelas coisas que passei, pelas coisas que passei Mas só Deus pode me julgar, só ela sabe como é rei Por essas ruas onde andei A vida me ensinou, que ninguém nem elas é rei Todos somos pequenos, hoje preferia não passar Pelas coisas que passei, pelas coisas que passei Mas só Deus pode me julgar, só ela sabe como é rei So, 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 Pizzly Music